Olá, para você que nos acompanha em mais um episódio do Abstract, e hoje nós temos dois convidados, a Gabriela e o Felipe, acadêmicos do curso de Medicina da Unidave. E nós convidamos esses dois acadêmicos, porque o Felipe está no início da caminhada, a Gabriela já está na fase final do curso, e nós queríamos entender como é a rotina de um estudante de Medicina e de um estudante de Medicina de um curso com conceito máximo no MEC, um curso com metodologias ativas e que tem se tornado referência nessa área. Vou pedir que vocês se apresentem, digam de onde são e o que levou vocês a estarem num curso de Medicina. Meu nome é Gabriela, tenho 22 anos, eu sou daqui de Rio do Sul, e eu escolhi Medicina porque, na verdade, sempre foi um sonho meu de criança, é impossível falar de Medicina e não citar o meu pai, que é o meu grande exemplo, a minha maior inspiração na profissão, e eu cresci vendo ele atuar e sempre quis ser que nem ele, e para mim nunca teve outra opção, assim, não por pressão nem nada, mas eu sentia no meu coração que era o que eu queria, era a minha vocação e cá estou eu. Então a Gabriela teve essa inspiração familiar, e para você, Felipe, como foi essa escolha? Eu sou daqui de Rio do Sul também, tenho 20 anos, mas a minha escolha não teve influência familiar, a minha família não tem ninguém com a profissão de médico, mas eu sempre me interessei, sempre achei interessante e a complexidade do corpo humano, e demorei um pouco para vir, mas estamos aí para aproveitar o curso. E o curso, ele foi lançado em 2017, a primeira turma, e antes da primeira turma iniciar as aulas, a Unidave já lançou a pedra fundamental para a construção do bloco da saúde, que seria o bloco que abrigaria os cursos da saúde aqui na instituição. Como é essa estrutura? Como são os laboratórios que vocês utilizam para ter as aulas? A estrutura do bloco da saúde é maravilhosa, é referência para todo mundo que vem de fora, se encanta, porque dispõe várias salas para fazer tutoria, para fazer reuniões, clínicas, e os laboratórios são excelentes, os equipamentos, os Chromebooks, tem aquela tela lá que a gente estuda anatomia. Sim, principalmente na questão de radiologia, as imagens, o professor consegue trazer as imagens para a gente. Eu acho que, para mim, é muito diferente, porque o curso que eu estava não tinha tantos recursos, e eu achei incrível, é muita coisa, os laboratórios, a questão de disponibilidade de cadáver, os ossos, que é muita parte que eu estou vendo agora, a questão de o ambiente é muito bem cuidado, muito limpo, ótimo. Você está na primeira fase, há quase dois meses no curso, mas isso foi algo que te impressionou? E além dessa estrutura laboratorial, um outro diferencial do curso são as metodologias ativas. Como é para vocês, estudantes, estarem num curso com metodologias ativas, deixa eu perguntar, então, primeiro para o Felipe. Você já fazia uma graduação, os moldes tradicionais de ensino, e veio agora para um curso de medicina que está pautado na metodologia ativa. Você já conseguiu se adaptar? Como é esse dia a dia? Quais são os desafios? Assim, é uma metodologia bem diferente, a questão da gente correr mais atrás do conteúdo, não é um conteúdo muito entregue para a gente, mas ele, ao mesmo tempo que ele é desafiador, ele te instiga a estudar, assim. Você sempre quer chegar com bastante conteúdo, fica na dúvida, eu aprofundei o suficiente, não aprofundei o suficiente. Mas eu acho que, principalmente na questão das tutorias, que a gente tem o estudo meio que compartilhado com os colegas, e é isso que eu acho mais interessante, por conta do compartilhamento de conhecimento e de reafirmar o estudo, assim. É questão de, tipo, você ter a certeza de que você está no caminho certo, assim. Mas ele é bem desafiador e instigante. Vocês conseguem dar um exemplo prático de como funciona isso no dia a dia de vocês? Como é que funciona essa metodologia ativa? Assim, a metodologia ativa tem o principal, que é o PBL, que é o Problem Based Learning, que a gente trabalha em cima de situações, problemas que a gente tem, a abertura numa quarta-feira, a gente elenca os objetivos para estudar durante a semana e a gente tem o fechamento na terça. E daí, nesse fechamento que a gente tem, assim, esse compartilhamento de conhecimento, a gente discute os objetivos e é ali que a gente vai ter, tipo, a concretização do estudo e a garantia de que a gente atingiu todos os pontos e que não ficou nenhuma lacuna solta. Ô Gabi, você já está na décima primeira fase. Como você avalia o aprendizado no curso pelas metodologias ativas? No início, que nem o Felipe falou, assusta um pouco porque a gente sai, a maioria, né, ou do ensino médio ou de cursinho e a gente está acostumada ali a ficar o dia inteiro ouvindo o professor falar, eu mesma no terceirão, eu fazia o terceirão o dia inteiro no colégio e à noite ia para o cursinho. Então, era o dia inteiro escutando o professor falar e anotando e fazendo exercício, quando dava tempo, mas essa era a forma de aprender, né, a gente recebia o conhecimento mastigado dos professores. Quando a gente entra na faculdade de uma metodologia ativa, assusta um pouco porque nós somos os protagonistas, de fato, do nosso conhecimento. A gente tem que ir atrás, eles nos direcionam, que nem o Felipe falou, a gente tem os objetivos, aí ao longo da semana a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar referências e depois apresentar essas referências para os professores para ver se, não, realmente é uma referência boa, é importante e no final a gente consegue juntar tudo e concretizar o que a gente aprendeu. Então, é bem interessante mesmo e ao longo das fases a gente vai se tornando cada vez mais autônomos, mais ativos e sem depender de outras pessoas, assim, para nos direcionar. Claro, sempre tendo o tutor, o professor ali, que é a nossa, a base do nosso conhecimento ali, mas a gente sempre vai buscando o nosso próprio, né. E um outro diferencial, acho que está atrelado à metodologia ativa, é essa inserção, bem cedo no curso já, dos acadêmicos na rede pública e o contato com os pacientes. É isso mesmo, Felipe, você está na primeira fase, já está tendo esse contato, como está sendo? Sim, a gente já vai para os postinhos, os professores não gostam, tem que chamar de UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, mas é bem interessante, principalmente pela questão de, tipo, já pôr em prática os conhecimentos, ter a vivência, o dia a dia de um médico da Unidade Básica e isso instiga, assim, a questão de, tipo, já estar inserido no teu meio de trabalho futuro e já ter a noção de, tipo, se é isso que tu quer para a tua vida ou se tu ainda tem alguma ressalva. O Gabi, isso continua no decorrer das fases do curso, de que forma isso vai dando, assim, mais segurança, né, para que vocês, aos poucos, vão ficando preparados para irem, né, depois atuar como profissionais? Continua cada vez mais, porque nas primeiras fases é só a UBS, né, mas depois, com o passar das fases, a gente vai tendo ambulatórios de especialidades, a gente vai sendo inserido dentro do hospital também, em outros ambientes da área da saúde, onde a gente vai aprendendo sobre novos casos clínicos, novos pacientes, novas especialidades e isso instiga muito, porque a gente vê coisas diferentes que muitas vezes na faculdade não mostra, né, porque na faculdade de medicina há seis anos é uma ilusão, né, não tem como a gente ver tudo, aprender tudo, mas o dia a dia nos mostra muita coisa, muita coisa mesmo e é muito legal, porque às vezes a gente vê uma coisa nova, uma coisa diferente e às vezes a gente não sabe naquele momento, mas a gente vai para casa com aquela dúvida, com aquela curiosidade, estuda e depois no dia seguinte pode botar em prática de novo, então isso é muito legal mesmo. E bacana que você falou isso, Gabi, porque eu acredito que essa forma de ensino e aprendizagem também acaba estimulando vocês a terem bastante autonomia e isso vai ser necessário depois, né, tanto para se atualizar como no atendimento, então acho que é bem válido, né, dar esse protagonismo para os alunos desde agora, para que depois eles também sejam protagonistas, né, onde forem atuar. E aí nós já falamos de metodologias ativas, da estrutura laboratorial, desse contato com os pacientes, novidades, né, que o curso trouxe desde 2017 e aí recentemente o MEC veio avaliar o curso e é um curso nota máxima, nota 5. Então, às vezes no início dá aquele medo, né, Felipe, como você comentou, né, será que eu vou me adaptar, será que vai dar certo? E aí nós temos um curso, né, que é avaliado como, né, com excelência. Como é para vocês, como vocês receberam essa notícia, assim, como foi no curso o recebimento dessa notícia e desse conceito máximo? Eu acho que ele é, tipo, muito importante para a gente ter uma garantia de que a gente está numa instituição que vai entregar o máximo que a gente pode conseguir e a gente tem a garantia de um estudo de qualidade, principalmente, de se sentir preparado para exercer a profissão no futuro, mas eu acho que, tipo, o curso ele é muito construído muito pelos professores e pelos alunos, assim, como a Gabi, ela já está aqui antes do curso receber essa nota e ela faz parte dessa construção. É isso, Gabi, vocês se sentiram pertencentes e construtores dessa nota? É muito gratificante ter essa nota, é assim, não só um alívio, mas é uma sensação de gratidão mesmo por tudo que a gente construiu, de tudo que a gente viveu e realmente poder ver que a gente está no caminho certo, né, que tudo que a gente construiu até agora está no caminho certo. E é um curso nota máxima, instalado aqui em Rio do Sul, vocês são daqui. Como é para vocês estarem, poderem fazer um curso de medicina, que tem essa carga horária, que exige dedicação, na cidade onde vocês moram, porque até então, quem aqui do Alto Vale precisava fazer um curso, queria, tinha o interesse em fazer um curso de medicina, precisava se deslocar, né, para outra região. Então, como vocês veem esse benefício de poder fazer o curso aqui pertinho de casa? Eu acho ótimo, a questão principalmente de continuar morando em casa, assim, ter o conforto da própria casa e comida de mãe, né? Ainda mais que essa rotina corrida, a comida de mãe é o que salva, porque eu não sei o que eu ia comer se não fosse isso. É isso mesmo, Gabi. Ajuda bastante, principalmente, esse aconchego do lar, da comidinha da mãe. Com certeza, estar em casa é tudo, né? E, além disso, a gente percebe também a evolução que o curso trouxe para a saúde dentro da cidade, né? A maior demanda, a gente consegue atender uma maior demanda de pacientes nas UBSs, no hospital. Então, os estudantes ajudam mesmo a tocar o serviço, sabe? Nas fases mais avançadas, principalmente no internato. Tem até dados, eu acho, né, que trazem isso, agora eu não vou saber bem certinho, mas tem os postinhos, as UBSs, onde eles mostram que antes do internato eles atendiam X pacientes e depois do internato conseguiram atender mais pacientes durante a semana. Então, a gente vê que realmente é um benefício para o nosso município, né? Exatamente, né? O curso formou recentemente, né, as primeiras turmas, mas já há esse benefício, né, para a sociedade aqui local, com esse aumento na demanda, né, nas UBSs. E, certamente, com a formação desses profissionais, alguns saem da região, mas muitos permanecem atuando aqui, né? Então, para vocês terem essa consciência, né, do quanto o curso, do quanto vocês já colaboram, né, para o desenvolvimento da região, é satisfatório, como é isso para vocês, né? Desde o início já atuando e vendo que a atuação de vocês causa uma mudança aqui na região. É muito satisfatório poder fazer a diferença no município que a gente nasceu, cresceu e vive e ama, né? Trazer uma melhor qualidade de vida para a gente, para a nossa família e a nossa comunidade, assim, eu acho que é isso que é muito gratificante e é uma busca do estudante de medicina também. Assim, principalmente, como a gente comentou, da formação das primeiras turmas, a UBS que eu estou atuando, ela é, a médica, ela é uma formanda da segunda turma, se eu não me engano. Então, já é uma renovação também do efetivo médico da cidade. E vocês são daqui, né, vocês têm essa ligação com a comunidade local, mas muitos colegas vêm de fora, né? Já há muita procura, porque, além dessa consolidação através da nota do MEC, os relatos, né, dos acadêmicos, dos agora formados, é muito contundente nesse sentido. O curso é bom, a estrutura é boa, né? A cidade também é bem bacana. Como é morar em Rio do Sul, né? Quando os colegas que vêm de fora, né, perguntam para vocês ou quem está interessado, como vocês relatam essa questão da região? Vocês acham que é tranquila, que ela auxilia, né? Como você falou, né, a rotina às vezes pode ser um pouco exaustiva, mas estar em Rio do Sul, vocês acham que auxilia, né, na progressão aí no curso? Com certeza. Primeiramente, pela segurança da cidade, né? A gente não se preocupa com isso aqui, as pessoas que vêm de fora moram aqui por perto, fazem tudo a pé, tudo muito perto. E, além disso, o acolhimento, né? Eu tenho vários amigos que relatam que realmente é uma cidade acolhedora, a universidade acolhe, ajuda muito as pessoas que vêm de fora. O acesso que a gente tem com os professores é muito nítido, assim, eles são muito abertos com a gente. Então, tudo que se precisa, os estudantes têm um contato muito bom com os professores da faculdade, com a faculdade, e isso acho que implica muito positivamente. Felipe, você está na primeira fase, né, daqui, mas como você percebeu esse acolhimento, essa integração, né, como calouro aí de medicina, e também dos colegas que vêm de fora, essa preocupação em acolher, integrar todo mundo? Sim, os professores sempre se mostram, assim, muito dispostos, sempre abertos para qualquer dúvida e qualquer necessidade que a gente tenha. Eles cessavam a importância da comunicação entre professor e aluno, e eu achei muito interessante. Tipo, a minha turma tem uma diversidade muito grande, assim, tem estudante do Maranhão, tem estudante da Amazônia, tem a Cláudia da minha turma, ela é cubana, assim, eu fiquei muito assustado, assim, de ver a diversidade, assim, e eu acho que isso só mostra a qualidade do curso e quanto ele conseguiu atingir um público bem divergente. Bem bacana, e essa diversidade em sala de aula ajuda também, né, acho que vocês como acadêmicos a entenderem outros contextos, né, outros hábitos, culturas de outras regiões do país, né, porque o curso visa formar profissionais que estejam aptos para atuar em qualquer lugar. E aí, né, vocês comentaram desse apoio que o curso dá nessa integração, e no curso nós temos as ligas acadêmicas. Vocês participam ou participaram de alguma? Como é que funciona e quais são os benefícios aí que vocês acreditam que haja para o desenvolvimento no curso? Conversar com a Gabi, né, que está finalizando. Já participou de alguma liga, Gabi? Já participei da liga de pediatria, da liga de humanidades, e da liga de saúde coletiva e de cirurgia. As ligas, elas abordam temas que muitas vezes a gente não vê durante a nossa formação docente, ou reforça algumas coisas importantes e foca bastante na questão de estágios e atividades práticas justamente para refinar algumas coisas naquela especialidade, né. E eu tive experiências muito positivas em todas as ligas, principalmente na de cirurgia geral, os estágios. Eu me lembro até hoje que a minha primeira sutura em campo cirúrgico foi no estágio da LACIG. Então, traz um crescimento muito bom, muito importante mesmo para o estudante. Felipe, você mal começou no curso, mas já está inserido em uma liga? Eu entrei na liga de humor funcional muito pela questão de eles abordarem alguns outros temas e fazerem a junção dos temas que a gente aborda em sala de aula com as situações cotidianas que a gente vai enfrentar futuramente. Eu acho que isso é o que ajuda ainda a reafirmar ainda mais o estudo e, assim, motiva, assim, tu vê a situação que tu vai enfrentar no futuro com base no conteúdo que tu já está estudando. Então, foi algo que me atraiu muito para começar na Liga de Murph. Vocês já comentaram aqui um pouquinho sobre essa relação com os professores, né. E, só para reforçar, como essa relação dentro de uma metodologia ativa e a maioria deles tem uma vasta experiência, né, na atuação aí profissional. Como é para vocês terem esse contato tão próximo com profissionais que têm tanta experiência? Ah, é muito bom. Muito bom mesmo. Os nossos professores passam a ser os nossos exemplos, as nossas inspirações, porque ensinar é um dom e eles aprenderam junto com a gente, né. Eu, que sou das primeiras turmas, tenho professores que começaram a ser professores junto comigo, né, na minha turma. Então, é uma troca muito legal, muito interessante. O esforço que eles têm de querer passar o conhecimento para a gente e essa aproximação que a gente tem é muito legal, essa abertura. e os professores do curso são realmente, assim, incríveis, não tem nem o que falar. Sempre muito dispostos a ensinar e a dar o melhor para o estudante. E aí, Felipe, qual foi a tua primeira impressão aí com os professores aí da primeira fase? Eu acho que o diferencial é que eles se importam muito com o feedback da turma, assim. Eles se importam muito com o andamento, principalmente para ter esse processo de adaptação de uma metodologia ativa, que é bem diferente da metodologia tradicional, mas, assim, é ótimo, assim, não tenho o que reclamar deles. Estamos entrando já na fase final do nosso podcast. E, Felipe, você começou agora. O que mais te impressionou no curso? Eu acho que foi a metodologia ativa, assim, principalmente, isso, ela começou, assim, é assustador no começo, mas ela instiga, assim, ela te faz correr atrás e, não sei, eu sinto mais vontade de correr atrás dos conteúdos, assim, do que numa metodologia tradicional. E você, Gabi, quase finalizando, qual a retrospectiva que você faz aí na sua caminhada no curso de Medicina da Unidave? Meu Deus, vou começar a chorar com uma pergunta dessa. Mas, assim, o que mais me impressiona mesmo é esse contato que a gente tem com a comunidade, com os pacientes. Tudo isso inspira muito e faz a gente crescer incondicionalmente, tendo esse contato e podendo ter um direcionamento para estudar com tutores excelentes, tanto na prática quanto aqui dentro da universidade. É incrível, assim, é tijolinho por tijolinho a gente vê. Parece que no começo a gente não está aprendendo nada, nada vai dar certo, mas depois a gente olha para trás e vê tudo que a gente construiu. E toda a caminhada vale muito a pena, muito a pena. E já tem uma perspectiva do que pretende fazer na vida profissional? Já planeja alguma coisa? Já tenho, quero prestar residência. Ainda não sei para qual cidade, mas pretendo ficar aqui pelo estado. A minha intenção é fazer clínica médica e depois sigo na gastro. E o Felipe, já tem alguma área aí que tem curiosidade, que está ansioso para estudar no curso? Sempre tem, né? Uma área que sempre me atraiu foi, assim, neuro ou cardio, mas o feedback dos veteranos é que isso sempre muda durante o curso. Todo mundo, todo mundo entra na faculdade querendo neuro ou cardio. Sim. Daqui a seis anos vocês vão rever esse podcast aí, vamos ver, né? O Felipe vai continuar esse interesse. Tem a fase que todo mundo se apaixona por pediatria. É, eu mesmo. É, eu, na verdade, eu sou muito engraçada, né? Porque por tudo que eu estou passando, eu falo o que eu quero fazer. Tipo, no internato de pediatria, eu queria ser pediatra. Daí, no semestre passado, era a G.O. Não, eu surtei, queria gineco e, meu Deus, né? Fiquei a louca da G.O. E daí, agora, vai passando. Daí, tu vai conhecendo outras coisas, vai vendo outras especialidades. E é bem assim mesmo. Durante a faculdade, eu já quis várias coisas. Várias coisas. Mas é, isso é legal, porque quando a gente está com a mente aberta, a gente conhece, né? Porque a gente nunca vai gostar ou desgostar daquilo que a gente não conhece, né? Então, ter essa abertura para poder estudar tudo, como se tu fosse especialista daquela área, eu acho que é muito importante, porque daí tu vai poder julgar se tu gosta, se não gosta, se tu quer aquilo para a tua vida ou não, né? Até porque nunca é tarde para mudar, né? Para seguir um outro rumo na carreira profissional. Ou até na vida acadêmica, como o Felipe, né? Estava aí na engenharia e veio para a medicina. Vamos lá, última pergunta, então, para os dois. O que vocês diriam para alguém que está pensando em fazer medicina? Qual dica vocês dariam? Qual conselho? E por que fazer medicina na Unidave, né? Se vocês indicariam fazer o curso aqui. Primeiro para o Felipe, então, que começou agora. Galera, vai dar medo no começo, mas vai dar tudo certo. Assusta um pouco, até te entender o que é o portfólio, tu vai ficar assustado, mas depois tu entende que é tranquilo. E só tem a agregar no conhecimento. Eu acho que a disponibilidade da Unidave, a prestação de serviço dos professores, a disponibilidade deles, só tem a agregar o curso e a nossa experiência nele. Então, eu não tenho nada para reclamar até agora. E, Gabi, qual o teu conselho aí, finalizando já, entrando na reta final do curso? O meu conselho é que, se tem essa chama, não deixe ela apagar. Investe em testes vocacionais, conversa com pessoas da área, tenta, às vezes, acompanhar, fazer um estágio observacional, se possível, em alguma clínica ou no hospital mesmo. Busca conhecer mesmo, para ver se é isso o que o teu coração diz. E, se é isso mesmo, a Unidave é o lugar certo. Gabi, Felipe, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bacana ter essa perspectiva de acadêmicos, né? De alguém que está ali dentro, inserido no curso. Então, foi muito legal essa fala de alguém que já está finalizando, a percepção de alguém que está começando. Desejo muito sucesso na tua carreira acadêmica, vai dar tudo certo. Espero que sim. Gabi, certamente, você vai ter também muito sucesso na tua vida profissional, sucesso nessa finalização do curso, sucesso também na opção que você for escolher. Encerramos aqui mais um episódio do Abstract. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, Universo Unidave, para ficar ligado em tudo que rola por aqui. Até o próximo. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Obrigado.